Tema, o Love do Forró Cutuca, véi, cutuca, véi O véi tá estourado, o véi tá inteirinho Cutuca, véi, cutuca, véi O véi tá estourado, o véi tá inteirinho Cutuca, véi, estourou, papai Fim de semana regulei no paredão Covidei umas valvinhas pra defender o chão Escureceu e a galera enoidou O véi chegou, o véi chegou Fim de semana regulei meu paredão Covidei umas valvinhas pra defender o chão Escureceu e a galera enoidou O véi chegou, o véi chegou A meia-noite o pau tava estourando Lá no escurinho o novinha tava deitando Cutuca, véi, cutuca, véi O véi tá estourado, o véi tá inteirinho Cutuca, véi, cutuca, véi O véi tá estourado, o véi tá inteirinho Cutuca, véi, cutuca, véi O véi tá estourado, o véi tá inteirinho Cutuca, véi, cutuca, véi O véi tá estourado, o véi tá inteirinho Fim de semana regulei meu paredão Covidei umas valvinhas pra defender o chão Escureceu e a galera enoidou O véi chegou, o véi chegou Fim de semana regulei meu paredão Covidei umas valvinhas pra defender o chão Escureceu e a galera enoidou O véi chegou, o véi chegou A meia-noite do pau tava chorando Lá no escurinho na vinheta vai gritando Cutuca, véi, cutuca, véi O véi tá estourado, o véi tá inteirinho Cutuca, véi, cutuca, véi O véi tá estourado, o véi tá inteirinho Tema, o love do forró Acessi Imagem música grátis Tago, tago, tago Tago, tago Tago, tago Tago, tago Tago, tago Tago, tago O delegado veio me perguntar Se eu quero registrar alguma fecha Eu quero sim, mas o meu coração não deixa Eu quero sim, mas o meu coração não deixa Eu tô pedindo proteção Eu só destinto uma medida protetiva A minha ex quer acabar com a minha vida A minha ex quer acabar com a minha vida Porque eu já tenho outra galega preferida Ser brecha, 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 brecha Não me faz eu lembrar dessa bandida Não me faz eu lembrar dessa bandida Ser brecha, 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 brecha Não me faz eu lembrar dessa bandida Não me faz eu lembrar dessa bandida Porque você é minha loira preferida O delegado veio me perguntar Se eu quero registrar alguma fecha Eu quero sim, mas o meu coração não deixa Eu quero sim, mas o meu coração não deixa Eu tô pedindo proteção Eu só destinto uma medida protetiva A minha ex quer acabar com a minha vida A minha ex quer acabar com a minha vida Porque eu já tenho outra galega preferida Ser brecha, 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 brecha Não me faz eu lembrar dessa bandida Não me faz eu lembrar dessa bandida Ser brecha, 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 brecha Não me faz eu lembrar dessa bandida Não me faz eu lembrar dessa bandida Porque você é minha loira preferida Música Tema do Ló de Vivo Ló Agora é só ponto o homem Música A empregada tira onda de patroa Vai passear com o cachorro do patrão Filipe semana ela fica numa boa E chama o Uber pra não andar de fusão Caça o salário comprando perfume caro Sua roupa chica o cabelo é de salão Bebe um vizinho o cartão tá estourado No bar da esquina ela mete um fiadão Mas lá na sua casa é só pão com ovo E posta fotos pra fazer inveja ao povo Lá na sua casa é só pão com ovo E posta fotos pra fazer inveja ao povo Música A empregada tira onda de patroa Vai passear com o cachorro do patrão Filipe semana ela fica numa boa E chama o Uber pra não andar de fusão Caça o salário comprando perfume caro Sua roupa chica o cabelo é de salão Bebe um vizinho o cartão tá estourado No bar da esquina ela mete um fiadão Mas lá na sua casa é só pão com ovo Lá na sua casa é só pão com ovo Lá na sua casa é só pão com ovo E posta fotos pra fazer inveja ao povo Lá na sua casa é só pão com ovo Lá na sua casa é só pão com ovo E posta fotos pra fazer inveja ao povo Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Chama, chama, sou poder, que a mulherada quer beber Eu vou vendido e o montanteiro vai descendo Eu vou pagando e a mulherada vai bebendo Ela bebe tudo que põe a minha mesa Não tem pressura, nossa que beleza Mas eu de homem com esse monte de mulher A minha casa vai virar um tabaré De manhã sim a ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e as casadas vão também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Chama, 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 chama É tema o lobby do forró ao vivo Eu vou vendido e o montanteiro vai descendo Eu vou pagando e a mulherada vai bebendo Ela bebe tudo que põe a minha mesa Não tem pressura, nossa que beleza Só eu de homem com esse monte de mulher A minha casa vai virar um tabaré De manhã sim a ninguém Eu pego a solteira e as casadas vão também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Queima o love do forró Eu sou vaqueiro original Eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da roça, eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade Eu sou vaqueiro original Eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da roça, eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade O meu esporte é do que tava fechada Cavalo bom derrubou o dia inteiro De sexta à segunda é só no desmantê-la Que vaqueiro se apaixona, se apaixona mesmo De sexta à segunda é só no desmantê-la Que vaqueiro se apaixona, se apaixona mesmo Eu sou vaqueiro original Eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau De tudo a rocha eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade Eu sou vaqueiro original Eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau De tudo a rocha eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade E estou, papai! Chama, chama, chibata! Eu sou vaqueiro original Eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da rocha eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade O meu esporte é do que tava fechada Cavalo bom derrubou o dia inteiro De sexta à segunda é só no desmantê-la Que vaqueiro se apaixona, se apaixona mesmo De sexta à segunda é só no desmantê-la Que vaqueiro se apaixona, se apaixona mesmo Eu sou vaqueiro original Eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da rocha eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade Eu sou vaqueiro original Eu não tenho estudo, eu não tenho segundo grau Eu sou da rocha eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade Tema o love do forró Me deu uma recaída Mas não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Eu meto a cara na cachaça Mas não morro de paixão Aguenta coração Aguenta coração Ela é bandida Não é mole não Eita nega maluca Ô mulher sem coração Ela é bandida Não é mole não Não é mole não Eita nega maluca Ô mulher sem coração Me deu uma recaída Mas não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Eu meto a cara na cachaça Mas não morro de paixão Aguenta coração Aguenta coração É caída nem pensa E eu quero é beber Ela é bandida Não é mole não Eita nega maluca Ô mulher sem coração Ela é bandida Não é mole não Eita nega maluca Ô mulher sem coração Me deu uma recaída Mas não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Eu meto a cara na cachaça Mas não morro de paixão Aguenta coração Aguenta coração Aguenta coração Me deu uma recaída Mas não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Eu meto a cara na cachaça Mas não morro de paixão Aguenta coração Aguenta coração Aguenta coração DEMA DEMA O love do forró DEMA O love do forró Morro de amor Morro de vontade De desejo Volta pra mim Se não eu morro Morro de saudade Dos seus beijos Morro de vontade De desejo Naquela sentadinha Aquela sentadinha Só você Aquela mordidinha Só você Sabe fazer Amor gostoso Volta pro papai que é poderoso 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 Acesse e baixe música grátis www.todocapitalcds.com.br Volta pra mim, se não eu morro Morro de saudade dos seus beijos Morro de vontade e de desejos Volta pra mim, se não eu morro Morro de saudade dos seus beijos Morro de vontade e de desejos Aquela sentadinha só você Aquela nordidinha só você Sabe fazer Amor gostoso Volta pro papai que é poderoso Volta pro papai que é poderoso Aquela sentadinha só você Aquela nordidinha só você Sabe fazer Amor gostoso Volta pro papai que é poderoso 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 Demarou o lobo E olha o piseiro do lobo aí Eu cantava shorta, sapé e bandeirão Também o pé do ferro e o melhor da pisadinha E a moçada na maior animação Batendo a cola da porta e o chupinho o correirão E eu cantando, olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando E eu cantando e olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando A peça tava boa mas o som tava ruim Eu levei minha galera pra tomar lá no chiquim A peça tava boa mas o som tava ruim Eu levei minha galera pra tomar lá no chiquim Lá no chiquim, lá no chiquim A peça tava boa mas o som tava ruim Lá no chiquim, lá no chiquim A peça tava boa mas o som tava ruim Eu cantava chaca, sapé e bandeirão Também o pé de ferro e o melhor da pisadinha E a moçada na maior animação Batendo a solada, bota e subiu o poeirão E eu cantando, olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando E eu cantando e olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando A festa tava boa, mas o som tava ruim Eu levei minha galera pra tomar lá no chiquim A festa tava boa, mas o som tava ruim Eu levei minha galera pra tomar lá no chiquim Lá no chiquim, lá no chiquim A festa tava boa, mas o som tava ruim Lá no chiquim, lá no chiquim A festa tava boa, mas o som tava ruim Lá no chiquim, lá no chiquim A festa tava boa, mas o som tava ruim E é Pima o Lobby do Forró, vem Tema o Lobby do Forró Acesse e baixe música grátis www.capitalc10.net Ela maltrata, ela judia, ela ignora Já me botou porta fora Tadinho deu, tadinho chora Mas quando ela sente vontade Ela vai me ligar Ela vai me ligar Eu não vou atender Vou esperar que ela vem na minha casa Bater na minha porta Aí o couro vai comer Aí o couro vai comer Aí é roupa no chão, fica uma bagunçada E tome lapada descarada E tome lapada descarada Aí é roupa no chão, fica uma bagunçada E tome lapada descarada E tome lapada descarada Você só me dá porrada E tome lapada descarada E tome lapada descarada E tome lapada descarada Ela maltrata, ela judia, ela ignora Já me botou porta fora Tadinho deu, tadinho chora Mas quando ela sente vontade Ela vai me ligar Ela vai me ligar Eu não vou atender Vou esperar que ela vem na minha casa Bater na minha porta Aí o couro vai comer, aí o couro vai comer Aí é roupa no chão, fica uma bagunçada E tome lapada descarada, tome lapada descarada Aí é roupa no chão, fica uma bagunçada E tome lapada descarada, tome lapada descarada Você só me dá porrada, e eu só lhe dou prazer E olha o piseiro do véio aí, aí, aí Chama, chama na cibata Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Tá toda animadinha, tá toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Tá toda animadinha, tá toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Só no azulzinho, só no azulzinho O velho é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi no azulzinho Perdoa não vinha, boa pede mais O velho é esperto, o velho não fica atrás Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Tá toda animadinha, tá toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Tá toda animadinha, tá toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Só no azulzinho, só no azulzinho Agora é só no azulzinho, hein? Chama, chama, chama na chiba E é demoroso do forrão, viu? Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Tá toda animadinha, tá toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do véio Tá toda animadinha, tá toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do velhinho Só no azulzinho, só no azulzinho O velho é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi no azulzinho Pegou a novinha, boa até demais O velho é esperto, o velho não fica atrás Olha o piseiro, olha o piseiro do velhinho Tá toda animadinha, tá toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do velhinho Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do velhinho Tá toda animadinha, tá toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do velhinho Só no azulzinho, só no azulzinho Tema, o lobby do forró Não deixe pra manhar o que podemos saber hoje É somente hoje, é somente hoje Nunca deixe pra manhã o que vocês podem fazer hoje, hein? Amanhã pode ser muito tarde Hoje eu vou sair por naquele bar Que eu te conheci a primeira vez Que a gente se deixou Eu nunca esqueci Não deixe pra manhar o que podemos saber hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixe pra manhar o que podemos saber hoje É somente hoje, é somente hoje Hoje eu te liguei Você não me atendeu Deixei uma mensagem Você nem olhou Só ignorou Não deixe pra manhar o que podemos saber hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixe pra manhar o que podemos saber hoje É somente hoje, é somente hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixe pra manhar o que podemos saber hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Hoje eu te liguei, você não me acordei Deixei uma mensagem, você nem olhou Só ignorou Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Tema, o love do forró Hoje eu acordei querendo ter Seu beijo, seu cheiro, seu corpo Tô aqui lembrando da noite passada Marquinha se deixou no meu pescoço É que a saudade quer saber Se posso te buscar pra um rolê A distância pra mim não importa Só te quero na minha cama Tô com vontade de ver sua cara Gemendo, suando, pedindo, não para É que eu faço, vou todo pra caralho Ébola, senta no colinho do pai Hoje eu acordei querendo ter Seu beijo, seu cheiro, seu corpo, amor Tô aqui lembrando da noite passada A marquinha que deixou no meu pescoço É que a saudade quer saber Que posso te buscar pra um rolê A distância pra mim não importa Só te quero na minha cama Tô com vontade de ver sua cara Tremendo, suando, pedindo, não para É que eu faço, vou todo pra caralho É bola, senta no colinho do pai Tô com vontade de ver sua cara Tremendo, suando, pedindo, não para É que eu faço, vou todo pra caralho É bola, senta no colinho do pai Tô com vontade de ver sua cara Tremendo, suando, pedindo, não para É que eu faço, vou todo pra caralho Rebola, senta no colinho do pai Tô com vontade de ver sua cara Tremendo, suando, pedindo, não para É que eu faço, vou todo pra caralho Rebola, senta no colinho do pai Pinto danada É sim o nome do forró ao vivo Tema, o lobby do forró Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão, meu bebe Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão, meu bebo Tema, o lobby do forró Ô, Cris malvado, hein? Paga um aí, hein? Tô ganhando pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana Se me dão Se me dão, meu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão, eu bebo Se me dão, meu 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 bebo Onde é que eu vou parar? Fim de semana Me bate o desespero Com vontade de beber Mas tô duro sem rio Entro no bar E fico ali sentado Esperando alguém chegar Pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão, meu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão, meu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Tema, o love do forró Mil, meu, com mil, seu Paga as minhas contas Paga as minhas contas Paga as minhas contas Mil, meu, com mil, seu Paga as minhas contas Paga as minhas contas Paga as minhas contas Tô desempregado, já não sei o que fazer E pra não passar fome, tô devendo todo mundo Devo as pagarias No açougue, no açougue, no mercadinho Bebo na farmácia e na cristã do destino Mil, meu, com mil, seu Paga as minhas contas Paga as minhas contas Paga as minhas contas Mil, meu, com mil, seu Paga as minhas contas Paga as minhas contas Paga as minhas contas Tô desempregado, já não sei o que fazer E pra não passar fome, tô devendo todo mundo Devo as pagarias, no açougue e o mercadinho Devo na farmácia e na pistanda do beijinho Mil, meu, com mil, seu Paga as minhas contas, paga as minhas contas Paga as minhas contas, mil, meu, com mil, seu Paga as minhas contas, paga as minhas contas Paga as minhas contas, mil, meu, com mil, seu Paga as minhas contas, paga as minhas contas Paga as minhas contas Tema ou Lá Vídeo Forró Você pensou que eu ia me desesperar Quando você me disse adeus Dizendo que não ia mais voltar Me seperei e dei a volta por cima Eu cumperei minha autoestima E você no desespero Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Eu tô luchando, eu tô daçando, eu tô pagando E a mulherada me amando E você no desespero Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Você pensou que eu ia me desesperar Quando você me disse adeus Dizendo que não ia mais voltar Me seperei e dei a volta por cima Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Só quem não tem dinheiro Eu tô luchando, eu tô luchando Eu tô luchando, eu tô daçando, eu tô pagando E a mulherada me amando E a mulherada me amando E você no desespero Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro E a mulherada me amando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.